Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Santo Deus, na Tua presença, felizes, é um privilégio, Pai, ter este ânimo, esta graça para orar. Escondidos debaixo do sangue de Jesus, perdoados, se perdoando e também perdoando outros. Sabemos, Pai, que neste processo estamos errando cada vez menos. Mas somos ainda muito imperfeitos na nossa alma. Estamos prosseguindo, sabendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E sabendo que o Teu Espírito Santo, que começou em nós a boa obra, é fiel, capaz, competente para concluir até a volta do Senhor Jesus. Venha, Pai, agora sobre cada ouvinte. Nós fazemos agora uma grande aliança espiritual contigo em oração. Se há pecado, perdoa, Pai. Se há brecha, cobre com o Teu sangue. Leva-nos ao arrependimento, à percepção, aonde precisamos melhorar. Porque nós queremos muito melhorar e dar mais frutos para a Tua glória. Pai querido, pessoas que estão orando agora, colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça. Colocando como prioridade o Teu trabalhar em nossos corações, renovando a nossa mente. Mantendo-nos animados para meditar na Palavra, estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo. Sempre Te buscando, Te adorando, Te agradecendo, andando contigo. Não apenas em momentos religiosos, mas orando em todo o tempo no Espírito Santo. Pai querido, que essa chama do nosso amor por Ti possa aumentar sete vezes mais. Aleluia! Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E o Teu amor é verdadeiro. Nós cremos, Deus, que nesses momentos proféticos, algo está acontecendo. Na saúde, nas finanças, na família, na alma. De cada um que está orando conosco agora. Meu Deus, nós temos poder de Deus na nossa vida. E queremos ministrar, liberar essa unção, essa autoridade, essa graça, essa virtude. Aleluia! Essa luz divina. Para cima dessa pessoa, destruindo toda a enfermidade. Destruindo toda a angústia, depressão. Toda a obra maligna. Todo o atrapalho financeiro na família. Todo o atrapalho conjugal, sexual, sentimental. Todo o atrapalho, meu Deus querido, que está tentando roubar a benção dessa pessoa. Todo o mal agora sai em nome de Jesus por sete caminhos. A Tua palavra diz que se nós nos sujeitarmos a Ti e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. E agora, meu Pai, o Teu fogo desce sobre este mal e desfaz, não fica nem raiz nem ramo. Nós executamos, como embaixadores celestiais, justiça e vingança contra todo o mal, Pai. Porque na cruz o Senhor pagou para que sejamos livres. Livres. Aleluia. Que essa vida abundante se manifeste. Então eu falo a este corpo, aguarda a cabeça e os pés. Haja saúde. O fogo do Espírito Santo começa a queimar, aguarda a cabeça e os pés. Toda a infecção, toda a enfermidade, toda a dor, todo o tumor. Todo o mal físico, emocional e espiritual saia em nome de Jesus. Manifesta, meu Pai querido, a saúde perfeita. Que essa pessoa seja saudável. Que ela venha orar e ver enfermos curados também. Que ela tenha saúde nos relacionamentos, na conversa, nas emoções. Aleluia. Saúde completa, Pai. No corpo, na alma e no espírito. Quero profetizar, meu Deus, uma semana na Tua presença. Crescimento espiritual. De revelação. Onde o Senhor vai nos surpreender com coisas boas, perfeitas e agradáveis. Porque estamos dentro da Tua vontade. Nós não estamos entregando apenas a nossa oração. Nós estamos entregando a nossa vida nas Tuas mãos. Portanto, não vai acontecer o acaso, o diabo, a vontade do maligno, do homem mau. Não. Na nossa vida, o que vai acontecer e vai prevalecer é a Tua vontade, meu Pai. Por isso, nós estamos felizes. Porque sabemos que quem administra a nossa vida é o Senhor. Quem faz a semente germinar é o Senhor. Quem cuida de nós, aleluia. E quem decide o nosso futuro é o Senhor. Por isso, nós só temos que Te agradecer, Pai. Temos muito mais que agradecer do que pedir. Que a nossa vida seja completamente Tua. Um coração apegado a Ti. Um coração que Te valoriza. E que Te busca cada vez mais pela graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.